Eu queria dedicar esse vídeo à minha vida em Cabo Verde, já há quatro anos. Mesmo quatro anos atrás eu cheguei aqui para viver em São Vicente, aqui em Mindelo. E sim, depois disso eu voltava para a Ucrânia duas vezes. Eu não sabia que vai acontecer assim, a situação estava piorando, eu no início não planejava vender minha casa lá, mudar para sempre aqui. Mas assim aconteceu e eu moro em Cabo Verde desde 2019. Desde 2021 sou em Cabo Verde. Esse vídeo dedicado a essa minha vida aqui. Essa é a minha primeira foto daquele mesmo dia que eu cheguei em 2019. Final de novembro. E vocês podem preparar chazinho, cafezinho, sentar e escutar toda a minha história de viver aqui. O que eu passei? Alguma experiência maravilhosa? Alguns problemas que eu enfrentei aqui? Língua, cultura, amor. Viagens pelas ilhas. Outras ilhas de Cabo Verde que eu conheci. Etc, etc, etc. Estão prontos? Vamos para lá. É um vídeo bem íntimo. E vocês são minha família que estão compartilhando. Esse dia a dia. Até que eu vou comprar desodorante, absorvente, etc. Não sei. Alguma coisa. Eu mostrando tudo para vocês. Por isso vamos lembrar todo esse tempo. É assim. Eu cheguei em novembro de 2019 com minha mãe. Minha mãe queria passar mais tempo aqui em Mindelo para sentir melhor Cabo Verde. Porque antes a gente estava aqui duas vezes de férias. Uma vez só. Porque a primeira vez foi Boa Vista. E a segunda vez São Vicente. Mas só eram uns dias. E minha mãe queria viver mesmo. Sentir a vida aqui. Conhecer. Como é que produtos. Que tipo de produtos aqui tem. Como é viver aqui. A gente pegou o avião da Ucrânia para Portugal. Porque nunca existiu maneira fácil. Eu parei em Portugal para ver meus amiguinhos. Eu fiquei lá uma semana. E depois chegamos para São Vicente. Eu lembro aquele vento quente. Eu lembro aquela morabeza que eu senti. De primeiro de pisar. Sair do avião e pisar na terra. Estátua da Cesárea. Que já era bem modernizada. Lá aquele jardim já estava. Eles começaram a criar jardim. Aqui. Lá no aeroporto. Aquela escada com plantas. E quando chegamos na Pendora. Era a primeira vez na Pendora. Eu fiquei encantada com o visto. Antes na Pendora era bem diferente. Ficamos na Pendora por primeiras semanas. E a gente foi procurar comida para comprar. Eu no início não sabia muito. Porque a primeira vez que eu fiquei. Fiquei namorada. Eu sabia da loja. E lá em Chandlicrim, em Alto Doca. Eu não sabia como. Onde comprar água, comida, etc. Eu não sabia como descer daquele morro. Eu fiquei perdida. Eu chamei um amigo meu. Que é amigo da internet. Que eu trouxe para ele uns bombons da Ucrânia. Uns chocolates. Ele nos mostrou loja. Mas já estava. Parece que era sábado. Já muita loja estava fechada. Eu pensei. Nossa, mas que país. Problemático. É um país lindo, sim. Mas se viver assim. É problemático. Segundo dia. A situação piorou. Porque era domingo. E já todas as lojas estavam fechadas. E eu já pensei. Como eu vou viver aqui? Porque eu morava lá naqueles países que eu viajei. Que eu morava. Não tem isso. Tipo, eu cheguei sábado. Quase tudo fechado. Domingo, tudo fechado. Eu não sabia como. Eu pensei. Minha mãe ficou tão triste. Assim. Sem saber o que fazer. Sem se fazer. A gente estava sem água. Estava com sede. Porque não sabia onde comprar água. Mas depois, próximo dia, já segunda-feira, a gente foi para a morada. Tudo aberto. Mercados. Eu conheci Fragata. Eu conheci Bento. Eu conheci outros mercados lá perto. Em Chandler Cree, na morada. E pensei. Mas aqui tem tudo. E já ficamos na boa. Já ficamos desse tipo de vida. Fomos no mercado de peixe. Mercado de fruta. Mas eu não sabia, primeiro tempo. Eu não sabia que você tem que negociar. Eu não sabia que isso existe. Era complicado. Era bem complicado. Porque no início era bem problemático. Muita gente queria nos fazer preço super alto. E assim. Eu encontrei, já quando morava na Pandora. Aqueles peixeiros que estavam vendendo peixe. Em toda a cidade do Mendelo. E já a vida estava normalizando. Eu não sabia do meu status. Eu naquela época planejava. Eu tinha dois terrenos na Ucrânia. E uma casa duplex. Que a gente construiu. Eu planejava alugar esses terrenos. Essa casa. E viver bem no Mendelo. Eu posso dizer que primeiro tempo era muito rico na nossa vida aqui. Eu tinha dinheiro. Eu fui para Santo Antão. Eu fui para conhecer aqui. Zonas do Mendelo. Várias vilas. Era tempo maravilhoso. De viagens. De volquinhas. Eu fui para a Praia Grande. Fui para Calião. Era tempo bem divertido. Mas depois eu devia que regressar para a Ucrânia. Primeira vez. E depois segunda vez. Porque a situação não estava boa lá. E assim. Eu estava com muita saudade todos esses meses. Porque eu estava na Ucrânia há alguns meses. Segunda vez. Eu estava alguns meses na Ucrânia. Por causa daquela pandemia que estava. Eu devia. Eu já entendi que eu devo vender tudo na Ucrânia. Eu vendi meu primeiro terreno para viver na Ucrânia. Porque já estava impossível trabalhar lá. E daquele tempo eu aprendi a fazer cachupa. Daquele tempo eu aprendi a fazer cachupa. Eu aprendi a fazer vários pratos de Cabo Verde. Eu estava com muita saudade. E naquela época eu escrevi música alto doca. Uma música instrumental dedicada à minha amiga. Que me visitou em Cabo Verde. Quando eu morava desde o início lá na Pendora. Todo esse tempo. Quando eu fui para a Ucrânia. Pendora era meu lugar em São Vicente. A autodoca. E uma amiga minha. Seguidora. Naquela época eu não tinha muitos seguidores de Cabo Verde. Eu só começava a fazer esse meu bloco sobre Cabo Verde. Ela que é caboverdiana. Que mora nos Estados Unidos. Ela me visitou lá na Pendora. E eu dediquei a ela. Aquela zona. Aquele mar. Aquele pôr do sol. Aquele tudo. E é assim que nasceu. Todo esse tempo que eu estava na Ucrânia. Todo esse tempo que eu estava lá. Eu senti muita falta. Do Mindelo. Era época de muito... Que a gente morava bem fechado. Eu assisti muitos filmes, séries. Assim. E lá. Eu estava a esperar voltar. Mas algo aconteceu meio triste. Comigo. Eu quando estava em Cabo Verde. Conheci um rapaz. No Instagram. Que era fotógrafo. A gente estava... Ele me seguiu. Eu segui ele. Eu gostava das obras que ele posta. Era um fotógrafo. E dois anos que eu estava... Eu segui ele. Ele me seguiu. Assim. Falando um dos conhecidos. Um dos amigos virtuais. Mas... Na situação na Ucrânia. Estava piorando cada vez mais. Eu voltei para a Ucrânia. Para enviar minhas roupas. Todas minhas coisas de casa. Porque eu sabia que eu devo começar a vida de novo. E eu vou precisar de cada moeda. Eu tinha várias roupas de cama. Eu queria... Vai servir para mim Cabo Verde. Eu trabalhei muito para comprar isso. Aqueles lençóis. Aquelas... Algumas... Até almofadas. Muita coisa. Muita coisa. Minha coleção das xícaras. Eu tenho uma coleção das xícaras. Que é bem preciosa. Porque tem várias xícaras. Feito a mão. Que eu comprava. Que eu ganhei de presente. Tem uma xícara do século XIX. Tem uma xícara... De Coreia do Norte. Tem uma xícara... Que eu... Que eu pedi numa designer para fazer. Tem uma xícara... Tem algumas xícaras das marcas. Que não existem mais. Olha só. Existiu uma marca... De... Assim... De telecom... De celular. Ou... Que... Do Brasil. Da Ucrânia. Da Europa. Que não existe mais. Eu tenho mais de 200... Deu as 300 xícaras. Na minha coleção. E... E... E vale algum dinheiro também. Porque algumas são exclusivas. Eu queria mandar para mim... Para não perder. E muitas roupas... Eu tinha sempre... Eu era pessoa bem estilosa. Eu tinha boa vida. Eu comprava muitas roupas. E... Assim... Várias coisas. Eu queria enviar para não perder. Porque eu sabia... Algumas coisas vender. Né? Que eu tinha. Para depois ter dinheiro. Eu sabia que eu devo recomeçar a minha vida. Que vai ser complicado. Eu não sabia como. Mas eu sabia que eu devo recomeçar a minha vida. E... A situação estava a demorar muito. Porque... Era tudo fechado. E... Ana lembra de que... Ana... Eu... Obrigada por tudo que você fez para mim. Por todo o apoio daquele... Que você me deu. Que você escutava minhas histórias. Você... Você é minha irmã de coração. Eu gosto muito de você. Você é minha... Obrigada. Né? Você passou tudo comigo. O meu medo de estar na Ucrânia. O meu amor quebrado. Essa história triste. Então... Eu estava de um lado. A Rússia estava ameaçando a Ucrânia atacar. Cada dia podia ser o último. A Rússia podia começar a atacar. Eu não queria passar por isso. Eu não queria. Porque o povo. O ucraniano. Deu fraqueza. Votando em Zelensky. Já é problema deles. Eu decidi se mudar para Cabo Verde. E já mudei para Cabo Verde. E eu pensava. Se a guerra vai começar e eu vou morrer. Isso não é justo. Porque já moro em Cabo Verde. Já mandei algumas minhas coisas para Cabo Verde. Isso não é justo. Já passei lá tanto tempo. E meses estavam passando. Esse medo. E durante esse medo nasceu esse meu grande amor. Para o rato. Rato que é aquele fotógrafo. Eu dediquei uma música para ele. O meu sonho é dormir em paz. Só uma hora longe de guerra. O meu sonho é andar sem medo. Lá na ilha, na sua terra. Eles quebraram a minha paz. Eles cortaram a minha fé. E depois Deus me mandou você. Para deixar meu coração magoado. Não é meu. Não é meu. Rapaz perfeito das ruas de Mendel. Não é meu. Não é meu. Não é do meu conto das fadas. Eu queria aguentar esse mar. Eu queria aguentar esse céu. Eu queria aguentar tudo o que Deus para me deu. Eu queria não sentir esse amor. Que como rosa no meu coração floreu. Mas o espinho dela que surgiu. Machucou minha alma. E o rato. A gente começou a falar com o rato. Se aproximou muito. Eu sempre falei que eu gosto dele. Mas ele brincou com meus sentimentos. Ele só pediu comprar um celular. Um notebook para ele. E assim. E o tempo estava passando. Eu conseguia fazer todas as minhas coisas. Procurei vacina. Para conseguir atravessar a fronteira. Eu vendi todas as coisas que eu tinha lá. E fui. Fui para Portugal primeiro. Porque era no caminho. Sempre precisava ir da Ucrânia para Portugal. Sou de Portugal pegar avião para Cabo Verde. Eu passei três semanas. Parece 22 dias. Três semanas e um dia. Em Lisboa. Fiz dente. Fui arrumar dente. Vendo meus amigos. Passando. Mas eu estava me sentindo bem estranha em Portugal. Não me senti em casa. Era meio triste. Eu gostava daquela arquitetura lindíssima da Lisboa. Eu fui para Setúbal. Fui para Estoril. Fui para outras cidadinhas. No redor de Lisboa. Alguns lugares eu gravei vídeo. E assim. Eu comprei celular para o rato. Porque eu estava na altura. Eu estava com dinheiro. Eu comprava muita coisa para os meus amigos. Porque eu sou pessoa bem generosa. Sou pessoa bem generosa. Deve ser que eu gastava mais dinheiro do que devia com as pessoas. Mas eu não sabia que vai acontecer tão drástico na minha vida. É assim que foi dia que a gente estava voltando para Mindelo. Avião. Os Cabo Verdeanos. Vistas de gel. De longe. Lá no mar. São Vicente. Aeroporto. São Pedro. Cesária. Évora. Estátua da Cesária. Felicidade. Eu estou em casa. Eu fiquei um tempo naquela Casa da Luz. Um hotel. Que era pior de todos. Mas depois a gente foi para Pandora. Para a nossa casa. Eu em Cabo Verde senti aquela simplicidade. Senti aquela saudade daqueles pratos que eu tinha. Cachupa. Bife de atum grelhado. Aquelas maravilhas. Todo esse tempo que eu estava na Ucrânia. Todo esse tempo que eu estava lá. Eu senti muita falta. Do Mindelo. Era época de muito. Que a gente morava bem fechado. Eu assisti muitos filmes. Séries. Assim. E lá. Eu estava. Esperava voltar. Mas algo aconteceu. Meio triste. Comigo. Eu. Quando estava. Em Cabo Verde. Conheci um rapaz. No Instagram. Que era fotógrafo. A gente estava. Ele me seguiu. Eu segui ele. Eu gostava. Das obras que ele posta. Era um fotógrafo. E dois anos que eu estava. Eu segui ele. Ele me seguiu. Assim. Falando um dos conhecidos. Um dos amigos virtuais. Mas. Na situação na Ucrânia. Estava piorando. Cada vez mais. Eu voltei para a Ucrânia. Para enviar minhas roupas. Todas minhas coisas de casa. Porque eu sabia. Que eu devo começar a vida de novo. E eu vou precisar. De cada moeda. Eu tinha várias roupas de cama. Eu queria. Vai servir para mim em Cabo Verde. Eu trabalhei muito para comprar isso. Aqueles lençóis. Aquelas. Algumas. Até almofadas. Muita coisa. Muita coisa. Minha coleção das xícaras. Eu tenho uma coleção das xícaras. Que é bem preciosa. Porque tem várias xícaras. Feito a mão. Que eu comprava. Que eu ganhei de presente. Tem uma xícara do século XIX. Tem uma xícara de Coreia do Norte. Tem uma xícara que eu pedi numa designer para fazer. Tem uma xícara. Tem algumas xícaras das marcas que não existem mais. Olha só. Existiu uma marca de telecom. De celular. Do Brasil. Da Ucrânia. Da Europa. Que não existe mais. Eu tenho mais de 200. Deu as 300 xícaras. Na minha coleção. E vale algum dinheiro também. Porque algumas são exclusivas. Eu queria mandar para mim. Para não perder. E muitas roupas. Eu tinha sempre. Eu era pessoa bem estilosa. Eu tinha boa vida. Eu comprava muitas roupas. Eu comprava muitas roupas. E assim. Várias coisas. Eu queria enviar para não perder. Porque eu sabia. Algumas coisas vender. Que eu tinha. Para depois ter dinheiro. Eu sabia que eu devo recomeçar a minha vida. Que vai ser complicado. Eu não sabia como. Mas eu sabia que eu devo recomeçar a minha vida. E a situação estava a demorar muito. Porque era tudo fechado. E a Ana lembra. Ana. Obrigada por tudo que você fez para mim. Por todo o apoio daquele. Que você me deu. Que você escutava minhas histórias. Você. Você é minha irmã de coração. Eu gosto muito de você. Você é minha. Obrigada. Né. Você passou tudo comigo. O meu medo de estar na Ucrânia. O meu amor quebrado. Essa história triste. Então. Eu estava de um lado. A Rússia estava ameaçando a Ucrânia atacar. Cada dia podia ser o último. A Rússia podia começar a atacar. Eu não queria passar por isso. Eu não queria. Porque o povo. O ucraniano. Deu fraqueza. Votando em Zelensky. Já é problema deles. Eu decidi se mudar para Cabo Verde. E já mudei para Cabo Verde. E eu pensava. Se a guerra vai começar. Eu vou morrer. Isso não é justo. Porque já moro em Cabo Verde. Já mandei algumas minhas coisas para Cabo Verde. Isso não é justo. Já passei lá tanto tempo. E meses estavam passando. Esse medo. E durante esse medo. Nasceu esse meu grande amor. Para o rato. Rato. Que é aquele fotógrafo. Eu dediquei uma música para ele. O meu sonho. É dormir em paz. Só uma hora longe de guerra. O meu sonho é andar sem medo. Lá na ilha na sua terra. Eles quebraram a minha paz. Eles cortaram a minha fé. E depois Deus me mandou você. Para deixar meu coração magoado. Não é meu. Não é meu. Rapaz perfeito das ruas de Mendel. Não é meu. Não é meu. Não é do meu conto das fadas. Eu queria aguentar esse mar. Eu queria aguentar esse céu. Eu queria aguentar tudo o que Deus para mim deu. Eu queria não sentir esse amor. Que como rosa. No meu coração floreu. Mas o espinho dela. Que surgiu. Machucou a minha alma. E o rato. A gente começou a falar com o rato. Se aproximou muito. Eu sempre falei que eu gosto dele. Mas ele brincou com meus sentimentos. Ele só pediu comprar um celular. Um notebook para ele. E assim. E o tempo estava passando. Eu conseguia fazer todas as minhas coisas. Procurei vacina. Para conseguir atravessar a fronteira. Eu vendi todas as coisas que eu tinha lá. E fui. Fui para Portugal primeiro. Porque era no caminho. Sempre precisava ir da Ucrânia. Para Portugal. Sou de Portugal. Pegar avião para Cabo Verde. Eu passei três semanas. Parece 22 dias. Três semanas e um dia. Em Lisboa. Fiz dente. Fui arrumar dente. Vendo meus amigos. Passando. Mas eu estava. Eu estava me sentindo bem. Estranha em Portugal. Não me senti em casa. Era meio triste. Eu gostava daquela arquitetura lindíssima da Lisboa. Eu fui para Setúbal. Fui para Estoril. Fui para outras cidadinhas. No redor de Lisboa. Alguns lugares eu gravei vídeo. E assim. Eu comprei celular para o rato. Porque eu estava na altura. Eu estava com dinheiro. Eu comprava muita coisa para os meus amigos. Porque eu sou pessoa bem generosa. Sou pessoa bem generosa. Deve ser eu gastava mais dinheiro do que devia com as pessoas. Mas eu não sabia que vai acontecer tão drástico na minha vida. E assim que foi dia que a gente estava voltando para Mindelo. Avião. Avião. Os caberdianos. Vistas de gel. De longe. Lá no mar. São Vicente. Aeroporto. São Pedro. Cesária. Évora. Estátua da Cesária. Felicidade. Eu estou em casa. Eu fiquei um tempo naquela Casa da Luz. Um hotel. Que era pior de todos. Mas depois a gente foi para Pandora. Para a nossa casa. Eu em Cabo Verde. Senti aquela simplicidade. Senti aquela. Aquela saudade daqueles pratos que eu tinha. Cachupa. Bife de atum grelhado. Aquelas maravilhas. Lá fui na casa da minha amiguinha. Sua tia preparou feijoada de frango. Eu pensei. Uau. Mas a feijoada de frango é bem diferente. Eu pensava que uma vez. Mas eu depois fui para Café Royal. Experimentar. Ela também sabia. Aquela feijoada maravilhosa. Feita do jeito caboverdiano. Feijoada de frango. Feijoada de feijão verde. Eu me apaixonei pela essa culinaria de Cabo Verde. Cachupa, claro. Bife de atum. Aquelas maravilhas de Cabo Verde. Aquelas coisas tão gostosas. Yogurtel. Aquelas fresquinhas de yogurtel. Batata doce que aqui tem. Papaias de Cabo Verde. Banana que é bem diferente. Que sabor super diferente. Super exclusivo. Super delicioso. Aquela banana de Santo Antal é a melhor de tudo. Santiago também é bom. Banana de Cabo Verde é incrível. Só poder comer papaias e bananas já é perfeito. Tudo. Peixe. Eu comprava no início olho largo. Cavala. Fazia molho de cebola. Compramos grelhador. E tudo. Era maravilha. Descobri vários pratos de Cabo Verde. E várias matérias-primas para cozinhar. Que era maravilhoso. Vários tipos de feijão que aqui tem. Arroz. Maravilhoso. Minha mãe fala que aqui é arroz melhor do que na Europa. Melhor do que no Brasil. Melhor do que na Ucrânia. Arroz. Ela gosta muito do arroz daqui. Cabo Verde. Que tem aqui em Cabo Verde. Muita coisa. Muita. Batata inglesa. Tudo, tudo, tudo. E começamos a viver. Eu no início já fazia aulas de língua. Porque eu comecei a dar aula de língua já na Ucrânia. Quando falei curato. Ele inspirou. Ele me inspirou a fazer esse tipo de trabalho. Eu estava na boa. E a gente estava com vida muito boa. Naquela época. Uma vida maravilhosa. Eu trabalhava quatro, cinco horas. Tinha muitos clientes. Eu era bem alegre. Cheia de forças. Eu tinha meu trabalho. Eu comecei a fazer vídeo. Só sobre Cabo Verde. É um tipo rebranding do meu canal. Eu comecei. Eu mudei. Porque antes eu fazia blog sobre a Ucrânia. E comecei desde 2022. 2021. Desculpa. 2021. Eu fiz uma. Como dizer isso. Uma restauração. Eu troquei tema do blog. Um recomeço. E apanhei novos seguidores. Que eram seguidores maravilhosos. Eu fazia cada vez mais vídeos. Porque aqui. Tem tanta coisa boa. E eu comecei a ganhar mais do YouTube. E era muito bom. Eu fui para Santo Antão. Passar um tempo descansada na Ucrânia. Fomos para Santo Antão. Com base de lombo branco. A maioria do tempo eu passei lá. De férias. Gravando aqueles vídeos. Ponta do Sol. Ponta do Sol. Que lugar que roubou o meu coração. É Vila dos Pescadores. Mar lá. É muito lindo. Lá sempre tem peixe fresco. Maravilhoso. É enorme. Cruzinha. Fontainhas. Ponta do Sol mesmo. Ponta do Sol. Eu passei lá. Tempo bem feliz. Mas fui no restaurante. De um senhor. Que é meu amigo. Ele com sua mulher. Eles são. Lá. O sabor. Restaurante. O sabor. Que é Fátima. Que Fátima. Uma senhora. Uma moça bem maravilhosa. Ela é um sol. Ela é uma pessoa. Bem prazerosa. Estava lá. Gostei muito pizza deles. Maravilhoso. Pizza de porco. De carne de porco. E depois eu descobri que aqui alguns agricultores gostam de dar bananas e papaias. Já maduras demais para o porco. Se tem em excesso. Esse sabor de carne local de porco. Ele é bem cheio. Ele é bem macio. Ele é bem maravilhoso. E houve pratos de peixe local. Barbeiro. Olho largo. Até cachorinha. Atum. Que maravilhoso. E lá em Ponta do Sol tem muitos peixes. E lá povo bem simpático. Eu gosto muito. Santo Antão. Xoxô. Fomos para Xoxô, gente. Era meu sonho. Era maravilha. Quando eu vi a primeira vez nas fotos, muitos anos atrás, era meu sonho. Em 2019, não conheci Xoxô. Porque estava só em Porto Novo. Em 2021, fomos para Xoxô. Eu conheci essa maravilhosa, essas montanhas tão lindas, tão estranhas. Lá era muito bom. Eu era bem feliz lá. Era uma coisa sensacional. Subi lá. Conheci pessoas de lá. Lá na Casa Xoxô. As meninas sabem fazer boa comida. Muito boa. Local mesmo. Da terra. Aqueles queijos de Santo Antão. Fomos para Porto Novo. Fomos para Lombo Branco. Estava em Lombo Branco. Aquele complexo em Lombo Branco. Ele é maravilhoso. Aquelas casinhas coloridas. Elas são... Uau. Lá tem piscina. Lá tem jardim enorme com várias plantas. Com flores. Com cana de açúcar. Fruta a pão. Mangueiras. Bananeira. Tudo flores vida. E eu descansei muito. E fazia cada vez mais vídeos. E era cada vez melhor. Era cada vez melhor. Fazia muitas amizades. Em Lombo Branco. O povo é maravilhoso. Eu falo tantas coisas boas sobre Santo Antão. Porque eu moro em Mindelo. Eu moro em Mindelo porque tem mais oportunidade. Mas em Santo Antão tem mais alma. Mais bondade. Mais simplicidade. Lá é muito bom. Eu passei lá. Fui para Paú. Paú. Que também é muito bom. Pinhão. Todas essas zonas. Em maioria eu fazia vídeos. Vídeos muito. Mesmo a povoação. Ribeira Grande. A povoação é um lugar muito lindo. É uma cidadinha. Uma povoação. Eles chamam Ribeira Grande. A cidade da Ribeira Grande. É povoação. Que eles chamam. Povoação. Povoação tem mar muito forte. Com ondas enormes. Com ondas assim. Bem fortes. E cidade bem colorida. Tudo. Na época lá tinha muito fruta pão. papaya. Muito, muita fruta. E lá tem lojas. É uma cidade maravilhosa. Lá eu fiz tranças na Larissa. Uma moça. Se chama Larissa. Lá ela é muito boa. Eu gostei. Eu sim. Estava em... Depois Porto Novo outra vez. Tinha uma minha amiga que já mora em Portugal. Dinha. Dinha. A gente estava lá na casa dela. Muito, muito bom. Eu trouxe muitas... Algumas delícias da Ucrânia lá para ela. Porque ainda estava com... Eu trouxe muita coisa. Muita chocolate. Vários tipos de geleia. Da Ucrânia. Para dar para os meus amigos. Era o tempo... Sou pessoa muito generosa. Quando eu tenho eu gosto de compartilhar. Eu estava lá. E depois de voltar para Mindelo. A gente já começamos a fazer a nossa vida do dia a dia. Já começou a vida bem... Muito mais séria. Dizemos assim. Voltamos para Pendora. E começamos a viver na Pendora. Que ficou a nossa casa por muito tempo. Ainda não pensava tanto no dinheiro. Porque eu fazia... Eu tinha meu salário das línguas. Eu tinha meu salário do YouTube. Eu tinha um terreno que ficou na Ucrânia. Mais um. Que eu tinha dois e tal mil euros por ano. É duzentos e tal euros por mês. É bom dinheiro. Minha mãe tinha pensão. Por isso era tempo... Ainda já ficámos refugiadas. Sem nossa casa. Sem nossas... Tudo. Mas ainda a vida era mais fácil. Eu que morava na Pendora. A gente ia na caravela muitas vezes. Gostava muito daquele bife de atum. Eu planejava abrir minha loja de roupa grande. Roupa tamanho grande. Lá na Ucrânia. Eu conheci uma marca de roupa maravilhosa. Eu comprei a primeira vez para mim. Depois para minha mãe. Depois para algumas nossas amigas. Quando eu voltava para Cabo Verde. Às vezes comprava para algumas minhas amigas. No início como presente. Depois uma minha amiga pediu mais. Eu comprei três, quatro roupas para ela. Já quando voltei. Trouxe umas roupas para vender aqui. E comprei muita roupa para mim. Muitas. Enorme. Eu estava com dinheiro. E planejava montar minha loja. Enviar roupas para Santiago. Para Fogo. Para Boa Vista. Sintantão. Assim. Pedi a primeira vez. Uma porção de roupas. Uma parcela. E começava. Só começava passo a passo. Ainda vendia. Para as minhas amigas. Vizinhas. Começava. Mas planejava abrir. Uma loja aqui em Mindelo. A minha saúde mental piorou muito. Depois desses seis meses na Ucrânia. Esperando sair. Vivendo com ameaças. E claro que depois. Quando esse rato quebrou meu coração. Ele postou fotos com chocolate. Que eu trouxe para ele. Com outra moça. Tipo. Não sei para que. Para me humilhar. O amigo meu. Que nós temos em comum. Me manda essa foto. Porque eu dei esse chocolate. Para um amigo meu. Como presente. E depois ele manda. Ah. Você. Você dei para a Arilson. Esse chocolate. Olha. Ele está aqui. Com sua namorada. Era muita dor para mim. Muita dor. E depois disso. Minha saúde piorou muito. Saúde mental. E saúde física. De um lado. Eu passei seis meses no inferno. Esperando cada dia. A guerra poder explodir. E de outro lado. Esse coração quebrado. Mas ainda estava na boa. Eu estava fazendo muita festa. Eu estava. Estava. Curtindo a vida. Fazendo o blog. Eu apanhei muitos seguidores. Naquela época. Muita gente gostava. Eu ia para. Mais uma vez. Para Santo Antão. Eu começava a gravar supermercados. Como é preço. Vários. Várias lojas. Eu tinha muitas visualizações. Naquela época. Porque eu estava com. Mais rica. Podia ir daquele. Aquele lugar. E mais feliz. Mais interessante. Era tempo de. Era bom tempo. Eu fazia aqueles. Aqueles penteados enormes. Eu fazia aquelas tranças bonitas. Aquelas tranças assim. Loiras. Tranças compridas. Eu tratava bem. Meu cabelo. Eu fiquei bem estilosa. Arrumada. Depois experimentei com outras tranças. Várias tranças. Eu tinha seis meses com tranças bonitas. Assim. Bem vestida. Comprava aqueles vestidos africanos. Assim. Era um tempo maravilhoso. Era um tempo bem feliz. Bem cheio. Bem. Bem incrível. Eu viajava. Conhecia várias zonas. Morava na Pandora. Com aquelas vistas lindas. Era tempo maravilhoso. Nós começámos a fazer várias coisas. E já começámos a vender bolos. Porque primeira vez que comprei bolo. Aqui. Pedi para o meu aniversário. E era bolo horrível. E eu pensei. Ah. Vamos fazer nossos bolos. Para nós. E para vender. Eu vendi primeira vez. Segunda vez. Mais uma vez. E começámos a fazer esse negócio. E já era muito bom. A Grace nos tratava. Muito bom na Pandora. Grace. Karina. São moças maravilhosas. Mas eu estava com aquela mágoa. Do rato. O rato que era. Ele me bloqueou em todas as redes. Ele entendeu. Que eu tenho sentimento por ele. Ele não tem sentimento por mim. Mas era interesseiro. Quando pensava que eu vou dar mais presentes para ele. Ele vai ficar na minha vida. Quando eu fiquei. Assim. Ele entendeu que eu não vou bancar ele. Não sei. Ele ficou. De um lado ficou assustado. Que eu amo muito ele. Que eu estava muito. Eu até estava perseguindo ele. Não sei. Porque eu gostava de verdade. Eu não podia entender. Porque ele não me bloqueou muitos meses antes. Só depois eu entendi. Que ele queria ter. Alguma coisa de mim. Os presentes. Dinheiro. Palavras boas. Mas também. E tudo. Ele me bloqueou. Ele. Nunca mais voltou a falar comigo. Mas eu estava. Estava. Namorar outro rapaz. Era muito bom. E. Até. Quando. Guerra. Explodiu na Ucrânia. Começou em. Fevereiro de 2022. Eu fiquei com algum. Eu pedi. Antes disso. Eu pedi. Asilo político em Cabo Verde. E falei. Que eu sou refugiada. Eu sou perseguida na Ucrânia. Pelos. Ativistas pro-russos. Novo governo. Que é pro-russo também. Eu em 2019. Pedi. Asilo político. E já estava. Mais de dois anos. Sem resposta. Eu devia voltar para a Ucrânia. Com medo de perder tudo. Eu devia. Cada vez entrar. Pagar. Visto. Terceira vez. Quando eu entrei. Paguei visto. Pagava visto. Isso já estava. Insuportável. Era muito dinheiro. Fazer residência. Era muito caro. Antes eu podia pagar. Mas. Quando começou. Grande guerra. A gente perdeu. Esse negócio. De vender roupas. Eu começava. Já tinha alguns clientes. Já tinha lucro. Eu perdi. Esse negócio. Porque. Por causa de guerra. Já não havia mais aviões. Na Ucrânia. Os voos. Corio Internacional. Já não funcionava. Eu perdi. Esse negócio. Era primeiro. Passo. Primeiro degrau. Quando minha vida. Começou a piorar. Eu pedi mais uma vez. Asilo. Sem resposta. Eu pedi. Mais uma vez. Eu fui na televisão. Já falei. Já é grande guerra. Já é mesmo guerra. O que. Não sou eu perseguida. Já todo mundo. É em perigo. Especialmente. Eu. Como ativista. Pro ocidental. Que a Rússia. Até isso. Matava. Muitos jornalistas. Homens de negócios. Mesmo algumas pessoas famosas. E eu tinha. Nas várias redes. Já tinha. Mais de 20 mil seguidores. Eu já era. Meio famosa. Eu fiquei famosa. Na Ucrânia. Fazendo piadas. Vídeos de humor. Eu. Minha vida. Estava em risco. Já. Desde 2019. Já depois de 22. Todo mundo em risco. Rússia. Matou mais de um milhão de pessoas. Sem resposta. Então. Eu continuava. Viver sem documento. E perdi meu negócio. Passou uns meses. Um senhor. Que aluga nosso terreno. Falou que. Agricultura. Já não existe. Esse ano. Você não vai ter lucro. Porque já. Está tudo. Em guerra. Então. 2022. 2023. A gente ficou. Sem. Aluguel daquele terreno. E para piorar a situação. Abril 2022. Minha mãe perdeu pensão. Porque ela já estava. O Zelensky. Inventou essa lei. Que pessoas que saíram da Ucrânia. Perdendo pensão. E desde então. Desde. Desde. Abril. Maio. 2022. Nossa vida. Piorou. Até mais. Eu já estava. Sem qualquer. Sem qualquer. Poupança. Sem nada. Eu só estava com o dinheiro. Que eu faço aqui. Naquela. Naquela época. Eu já comprei terreno. Com o dinheiro que eu tenho. Do meu negócio. Planejava construir minha casa. E morar tranquilamente. Em Capo Verde. Mas. Depois. Quando a Rússia atacou a Ucrânia. Eu perdi. Aluguel do meu terreno. Eu perdi meu negócio. E minha mãe. Que já é idosa. Perdeu pensão. E nós ficamos nada. E não como todo mundo em Capo Verde. Alguém fala. Mais que pessoas em Capo Verde. São Pobres. Não. Até menos. Porque. De todo. Tudo que eu faço. Eu pago. Taxa de turista. E ficou. A vida. Ficava. Cada vez mais. Pior. Com o tempo. Eu devia vender. Meu terreno. Com o tempo. Eu devia. Até vender. Algumas roupas. Minhas. Que eu uso. Algumas coisas. Que estava. Piorando. A vida. Cada vez. Estava piorando. Eu ainda. Não estava. Tão triste. Eu pensava. Receber. Receber. Asilo político. E deixar. De pagar. Essas taxas. E viver. O tempo. Estava passando. Eu pensava. Também. Que volto. A fazer. Negócios. Com aquela fábrica. Mas. A guerra. Estava. Continuando. Eu. Em 2022. Eu ainda. Estava. Mais ou menos. Na boa. Né. Eu ainda. Estava. Eu fui. Para Santo Antal. Mais uma vez. Era muito bom lá. Fomos para a casa. Chachou. Por três dias. Aquele ar fresco. Aquelas vistas. Montanhosas. Aquele friozinho. Da noite. Era muito bom. Era meu sonho. Desenvolver meu canal. Eu fazia muitos vídeos. Fomos para Santiago. Também. Eu fui lá. Fazer documento. Quando eu tentava fazer. E gravei alguns vídeos. Santiago. Conheci aquela. 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 Praia. Quebra canela. E depois. Cancelaram. Nosso voo. E nos colocaram. No hotel maravilhoso. Praia Mar. Oasis. Praia Mar. Que. Eu passei um dia lá. Naquela piscina enorme. Obrigada a Deus. Por esse presente. Era tudo gratuito. Comida. Lazer. Um quarto. Porque o voo. Cancelado. E nos colocaram lá. Indenização. Era muito bom. Eu fui pra fogo. Pra ver um rapaz. Que eu fazia amizade. Lá com ele. Eu não sei. Eu pensava. Até a gente vai casar. Eu gostava dele. Na verdade. Eu gostava dele. E a sua família. Era boa. Só que a sua mãe. Não deixou ele. De sair do fogo. Pra ir pra San Vicente. Comigo. Por isso a gente. Deixou de falar. Mas eu tenho. Memórias boas. Dele. E dos lugares. Que eu conheci. Lá no fogo. Foi maravilhoso. Eu passei lá. Também. Umas semanas. Então. Fogo. Ilha do fogo. Eu fiquei. Fiquei chocada. Como. A cidade de São Felipe. É limpa. Doce. Maravilhosa. Todas as casas. Até pequenininhas. São bem arrumadas. Uma cidade maravilhosa. Com um táxi confortável. Tudo bonitinho. Bonitinho. Ah. Outra coisa. Também. Aquela escada colorida. Eu fiquei. Encantada. Com aquele lugar. Aqueles prédios. Arrumados. Muito bom. Lá até tem. Ovos de codorna. No mercado. Lá tem codornas. E tem. Queijo especial. De fogo. Requeijão. Requeijão do fogo. É um dos melhores. E. Lá é muito bom. Os prédios lindos. Pessoas simpáticas. Aquela pizzaria Adriano. Uvas. A gente estava lá. Na época de uva. Uva do fogo. É muito bom. Eu gostava. De estar naquela pizzaria Adriano. Mostrava tudo para vocês. Vocês estavam lá. Comigo. Eu passeava com esse rapaz. Lá. Ele me levou. Mostrar alguns lugares. Depois eu fui para. Para Vulcão. Eu vi Vulcão. Ao vivo. Eu vi Vulcão. Ao vivo. Era meu sonho. Amiguinhos. Era meu sonho. Ver Vulcão. Experimentar aquelas. Maçã. Arromar. Lá. Frutas do vulcão. Ficar lá. Eu estava na. Pensar em casa. José Doce. Que é um lugar. Encantado. Um lugar. Maravilhoso. Aquelas mangas. Lá. Uau. Eram. Uns jardins. De manga. Mesmo. Uns jardins de manga. Com mangueiras. Enormes. Gostei muito da ilha do fogo. Né. Eu fiz muito dinheiro com vídeos do fogo. Muita monetização. Era muito bom. E sempre lembrando do fogo. Gostam muito pessoas do fogo. Conheço até aqui. Alguns. Alguma. Alguns amigos. E lá na América também. Eu lembrando de Tony Marinheta. Um músico que era antes que eu conheci. Que mora na América. E outros. Também agora. Jess Teixeira. Jess Teixeira. Uma moça de fogo. Que canta. É uma mocinha. Assim. Ela tem boa voz. Jess Teixeira. Lá passei uns semanas no fogo. E era uma maravilha. Uma maravilha. Aquela pizzeria Adriano. Era muito bom. Eu sempre estava lá. E também frutal. Mercado frutal. Depois de regressar para São Vicente. Estava com saudade do fogo. Única coisa que não gostei. Que algumas pessoas eram interesseiras lá. Lá e aqui. Antes quando minha vida era melhor. Eu não entendi isso. Mas quando estava piorando. A gente já entrou a morar na Verde Cara. Eu fazia muitos vídeos lá. Era tempo interessante. Mas. Sem asilo político. Ficava cada vez complicado. Eu pensava que minha mãe. Volta a ganhar pensão. Porque ela já estava na idade. Ela tem direito. Porque ela trabalhou muitos anos. Ela pagou para a fundação. E não é justo. Mas isso. Minha mãe não voltou a ganhar pensão. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu peguei virose. Depois gripe. E depois coronavírus. Assim que minha vida já estava. Minha saúde já não estava boa. Além disso. Eu tenho. Ostreocondros. Não. Ostreocondros. A minha mãe tem. Eu tenho. Essa doença de pâncreas. Pancreta e crônica. E com tudo isso. Minha vida ficava cada vez mais pior. Sem poder. Nos médicos. Porque pagar taxa de turista. É muito caro. Eles me falaram. Por que você não faz. Seguro. No seu país. Eu respondi. Eu não tenho mais país. O tempo estava passando. 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 Eu devia. Sair lá. Verde cara. Eu pedi. Pequeno desconto. Lá. Mas o senhor. Não. Ele começou a me tratar. Pior. Ele quando. Entendeu. Que eu não sou tão rica. Porque no início. Ele me tratava muito bem. O senhor de lá. Ele. Queria me dar. Aquele outro apartamento. Mais barato. De 45 mil. Ele pensou. Que eu vou alugar. Esse apartamento. E foi muito feio. Quando a pessoa. Te trata como rainha. Pensando que você é rico. E depois. Começa a te ofender. Não ofender. Ser assim. Deixa de ser simpático. Contigo. Era também. Bem doloroso. E naquela época. Quando eu já ficava. Mais pobre. Por muitos motivos. Eu comecei. A perder muita gente. Muitos amigos. E também. Alguns seguidores. Né. Porque. Alguém não gostava. Me ver triste. Alguém não gostava. Porque meu canal. Ficava. Chato. Eu não tinha dinheiro. Ir para. Outros lugares. E meu canal. Ficava chato. Meu canal. Ficava. Assim. Chato. Ou. Mais. Desse tempo. Eu consegui ir no GEL. Né. GEL. Foi. Uma maravilha. Eu. Queria conhecer. Esse. Ele é o pequeno. No mar. Era meu sonho. Cada vez. Passando. De Santo Antão. Para São Vicente. De São Vicente. Para Santo Antão. Eu consegui ir lá. De bot. Com duas moças. Lá. Jennifer. E outra moça. Bélgica. E subimos lá. No topo. E lá. No GEL. Era uma experiência. Lá. Vocês não podem imaginar. Lá. Tem espírito. De paz. E tranquilidade. Enorme. Mesmo no meio de mar. Na Bahia. Entre duas ilhas. Mar. Às vezes. Bravo. Às vezes. E ver todo esse movimento. Desses navios. Que estão passando. Mesmo assim. Lá. É um. Tão isolado. Tão separado. Lá tem sensação. De paz. É um dos lugares. Mais exclusivos. Que eu conheci. E fiz vídeo. Toda a nossa voltinha. Como chegar. No GEL. Tenho esses vídeos também. E era. Era uma maravilha. Eu que gosto de Cabo Verde. Eu sonho em conhecer todas as ilhas. E Ilieus. Também. Eu já fui. Santo Antão. Santo Vicente. Fogo. Sonho em conhecer Brava. Sonho em Clão. Sonho em Clão. Já faz tempo. Que eu. Que eu. Que eu sonho. Ai. Alguém manda. Do 200 dólares. Para nos bar. Para. Para. Sonho em Clão. Quero. Sonho em Clão. É o meu sonho antigo. Gravar para o meu blog. Também. Claro. Seria muito bom. Desse tempo. Eu dediquei. Umas músicas. Para Cabo Verde. A. Outras. Eu conheci músicos aqui. Cantava. Eu sou por prazer. Ficou aqui com os meus vizinhos. Assim. Era muito bom. Era. Era muito bom. E. E. Fazer esses vídeos. Com. Com. Minha música instrumental. Esses vídeos. Assim. Era uma maravilha.